Sebastián administra o cemitério argentino nas Ilhas Malvinas, ou Falklands, como preferem os britânicos. Há pouco mais do que cruzes e uma frase para lembrar dos 123 militares enterrados, soldados argentinos conhecidos apenas por Deus. Os corpos sem identificação foram sepultados sob simples lápides. Muitos soldados não têm qualquer identificação, apenas desapareceram. Para os soldados do Centro de Veteranos de La Plata, o fato de seus companheiros continuarem sem identificação é uma desgraça, uma falta de reconhecimento da Argentina para com o próprio povo. Não podemos deixar tudo na mão de Deus. A sociedade precisa corrigir os erros. Isso significa trabalhar para identificar essas pessoas que deram a vida pela nação. Se os corpos fossem exumados, testes de DNA poderiam ser realizados, mas nem todo veterano aprova a ideia. Muitos preferem que o lobby se mantenha em projetos mais tradicionais de ajuda. Para estes soldados reformados, a lembrança é a prioridade absoluta. Durante a ditadura argentina, tivemos o que é chamado de desaparecidos, vítimas do regime militar. Milhares de pessoas foram enterradas sem qualquer identificação. É um terror que isso se estenda aos mortos da guerra. Pedidos sobre identificação por DNA seguem a apreciação legal. Há um grande temor sobre a saída dos corpos do cemitério argentino. Os britânicos querem os corpos repatriados para que não tenhamos nem o direito de lembrar das nossas malvinas. Após consultar registros militares e visitar hospitais psiquiátricos, mas sem qualquer apoio, aumenta o número de famílias que desejam os testes de DNA sob certas condições. Espero que os testes não se tornem um argumento para os ingleses mandarem nossos heróis de volta, já que eles estão enterrados em casa. Digo casa porque as malvinas são argentinas. Três anos atrás, 170 famílias estiveram nas ilhas para homenagear seus mortos. O cemitério de Darwin, como é conhecido, é talvez o único pedaço de terra nas malvinas que ninguém discute ser argentino.